Bem-vindos. Estamos na vossa companhia para mais um episódio do programa O Tempo é Agora, aqui na Diário Domingo TV, a DMTV. Hoje vamos conhecer a missão país. O tempo é agora. E para conhecermos a missão país, temos connosco o Miguel Loureiro, que é o chefe regional norte desta organização, que nós já vamos conhecer melhor. Olá, bem-vindo. Obrigado pela disponibilidade em estar-se connosco. O que é a missão país? Então, muito obrigado, primeiro que tudo. A missão país é um projeto de jovens universitários para jovens universitários. nasceu de uma grande inspiração de sairmos para onde o Espírito nos chamava e poder ir em missão para localidades que sejam mais distantes, que estejam mais isoladas, mais fora. Mas com o intuito exatamente de jovens universitários para jovens universitários. Para os jovens que tiveram essa ideia inicial? Sim, exatamente. Ou seja, em 2003, há 20 anos atrás, houve um grupo de jovens universitários que sentiu esta necessidade. Estavam na faculdade e sentiram esta necessidade de sair, de levar este Espírito, de levar Jesus e não ficar só ali. E então houve esta grande iniciativa, que depois foi posta ao lume, se assim podemos dizer, posta a cozinhar e que permitiu ter a primeira missão em 2003, com um bom grupo, com o apoio dos padres de Schoenstadt e que segue, não é? E agora temos 20 anos de missão, celebramos estes 20 anos da missão, assim com uma grande alegria. Como é que surgiu o nome de Missão País? Tens alguma conferência sobre isso? Isso é uma ótima pergunta, não é? Eu não sei, podia estar aqui a especular, não sei ao certo o porquê de Missão País, mas quer-me parecer que tem a ver com este intuito de jovens universitários que estão a estudar em Portugal, não é? Poder ir pelas terras portuguesas fora e missionar. É no país a missão? É no país, exatamente. No entanto, a Missão País, para além de Portugal, também existe no Chile, também existe em Espanha e também agora nos Estados Unidos. Este ano foi o segundo ano nos Estados Unidos e na América. Como é que se estrutura esta organização? Então, a Missão País... O Exército Nacional Norte significa que deve haver outros chefes regionais e deve haver equipa nacional, suponho. Exatamente. Explica-nos um pouco como é que está organizada. Muito bem. Então, a Missão País tem assim na sua base uma equipa nacional, como disse, e como tal tem dois chefes nacionais, que este ano foram a Mafalda e o Tomás Rodrigues. O tempo inteiro ou estão voluntários? Isto é... Ou seja, este voluntariado, ou seja, como passa as pastas para cada um, são os chefes do ano anterior, então que rezam bastante e que ponderam bastante sobre quem podem ser os próximos chefes e passam a pasta no ano seguinte e todos os anos se vai renovando, assim, a convite, não é? Mas, de certa forma, não recebem propriamente nada, não é um cargo que se recebe. É um trabalho voluntário? Totalmente. Ou seja, posto ao serviço e a dispor de uma forma muito gratuita, sim. E, pronto, temos dois chefes nacionais, mas depois há toda uma equipa nacional, assim, diríamos, organizada com o intuito de chegar aos diferentes serviços necessários para concretizar a missão em cada localidade. Então, de uma forma assim muito geral, temos chefes nacionais, depois os chefes nacionais, a seguir, temos a pasta, diríamos, dos regionais, que é, basicamente, divide aqueles que estabelecem a ponta entre os nacionais e as ideias que saem da equipa nacional com as diferentes localidades e zonas do país. Temos dois chefes nacionais norte, um deles sou eu, chefes regionais norte, depois temos um chefe regional centro, depois temos um bom grupo ainda de chefes regionais sul e ainda os chefes regionais de expansão, que são novas localidades que agora estão a novas faculdades com novas localidades, que também estão a querer aderir e estão a querer crescer neste espírito da missão país e, então, nós dizemos que são expansão, portanto, são expansão. Depois dos chefes regionais, tem esta função de fazer ponto, não é, e de organizar de uma forma mais próxima, seja das faculdades do norte, sul e as diferentes regiões. Temos chefes mais voltados para a parte logística e do serviço também. Temos ainda chefes das pastas criativas, ou seja, os chefes do hino, que criou o hino de cada ano. Temos os chefes do teatro, não é, que também durante a semana da missão há este grupo que vai estar a ensaiar para apresentar depois no fim da semana um teatro e esse teatro é pensado e rezado ao longo de bastante tempo por esses mesmos chefes de teatro. Temos o hino, temos o teatro, temos depois também os chefes da imagem e da comunicação, que, neste caso, a parte da imagem, que é irresponsável exatamente pelo desenho que nós vemos nas t-shirts de cada ano e também na escolha da cor que nos acompanha. Temos ainda, então, a comunicação mais voltada para as redes sociais e para todos aqueles comunicados, mesmo da circulação dentro da própria equipa nacional. Temos ainda os chefes da espiritualidade, muito voltados para preparar aqueles grandes suportes de toda a missão a nível espiritual, a nível da oração. Propõem o Evangelho do Ano também. Temos ainda os chefes da Mãe Peregrina, que são os responsáveis pelas formações da Mãe Peregrina e de não esquecer deste símbolo tão presente na Missão País. E temos ainda os coordenadores. Exato, temos os coordenadores que, este ano, foram introduzidos com o intuito de poder agregar. Ou seja, temos coordenadores regionais, coordenadores da parte da logística, coordenadores... Exato, muita gente. É muita gente. Estamos a falar de muitos jovens. Sim, o chefe nacional até tem uma expressão muito bonita para a equipa nacional, que é o bicho. Portanto, é assim uma... é muita gente. Há aqui uma grande articulação entre todos e somos de diversas partes do país, não é? Embora haja um grande núcleo em Lisboa, mas sim. Mas o que fazes como chefe regional? Qual é a tua missão? Fala-nos um pouco, dá-nos a conhecer o que é que te compete coordenar e pôr a executar como chefe regional norte. Então, os chefes regionais, começa-se talvez assim, têm aquela missão bonita de poder acompanhar depois as missões de uma forma mais local, de uma forma mais próxima. Por exemplo, agora falo assim um bocadinho mais do Porto, da zona do norte, de onde acompanhei este ano. Nós, eu e a Maria, que a Maria é a minha cochefe regional, nós partilhávamos assim a missão de poder acompanhar os chefes gerais de cada missão local, não é? Portanto, estamos a falar no Porto, são 10 missões. 10 missões só no Porto? Só no Porto, são 10 missões que depois partem e durante esta semana... Quanto jovens, já continuas, mas agora fiquei muito curioso, quantos jovens é que a missão país envolve ao longo do março? Assim, este ano foram à volta de 3.600 missionários. Portanto, somos muitos. Somos muitos. Mas eu acho que a beleza da coisa, acho que não está propriamente até no número, mas está nesta proximidade que se vai criando e nos laços que se vão criando. Então, retomando, porque eu fiquei mesmo... Sem problema. Quando houver tanta envolvência e tantas ações, que às vezes nós pensamos que os jovens não se envolvem nesta dimensão missionária eclesial e aqui está uma instituição, uma organização com um forte impacto nas universidades. Essas 10 missões, estávamos a falar da coordenação e tu como chefe regional norte, o que é que te compete realizar? Então, de uma forma assim muito geral e de uma forma assim muito simples, nós acompanhamos, ou seja, estamos muito ao dispor daquilo que são as necessidades de cada grupo de chefes que depois cada missão tem, não é? Tendo dois chefes gerais, dois chefes de oração, dois chefes de serviço e dois chefes de teatro e nós estamos muito assim dispostos ao serviço do que vai ser necessário. Somos aqueles que damos também os lembretes dos timings, olha, está na altura, seria importante até esta data pelo menos conseguirmos ter isto pronto e assim, portanto, ir acompanhando. Também somos responsáveis por fazer, como dizia anteriormente, a ponte entre as informações que vêm, assim, de uma forma mais nuclear, não é? Dos nacionais para as missões, assim, já mesmo personalizadas, não é? Então fazemos este aponte. Também somos assim responsáveis, por exemplo, relativamente, há formações, não é? Os chefes vão tendo formações antes de partirem em missão e, por exemplo, nós juntámos-nos com o conselho do centro e fizemos, no início, uma formação para chefes gerais, nos juntámos, não é? Com o intuito, exatamente, aqui de poder também ajudar, de certa forma, dar aquela formação, muito mais voltada para aquilo que foram os nossos testemunhos, ou seja, o que nós vivemos em anos anteriores, poder passar isso e poder, de certa forma, cultivar um bocadinho daquilo que é a cultura da missão país e do que está de base dela. E pronto, e assim, ao longo do ano, fazendo muito esta ponte, estando atento ao que é que é necessário, o que é que nos estão a pedir, fazendo alguns pontos de encontro também, por exemplo, preparação de uma missa de envio, de uma missa de ação de graças, depois também tivemos o teatro de ação de graças, que são momentos, assim, que juntamos as missões, não é? E vivemos todos juntos, assim, e celebramos muito aquilo que nos faz ir e sair para fora. Fala-nos do que acontece este ano. Eu também tenho curiosidade sobre todas as outras dinâmicas, mas, especificamente, a missão país este ano, o que é que fez? Quando me faz essa pergunta, refere-se, este ano, missão país, mas este ano apenas, ou mesmo por ser os 20 anos? Não, este ano, o que é que acontece, ou já aconteceu, realizado pela missão país. Pronto, então, este ano, à semelhança dos outros, entre janeiro e, mais ou menos, ali março, todas as missões partem, não é? Durante uma semana, vão para uma localidade, pode ser no interior, pode ser, assim, mais isolada, às vezes vão em vilas, cidades, tocamos também em aldeias, não é? O que é que escolhem esses locais? Vão sinalizando cada ano? Sim, há aqui uma parte da sinalização de essas localidades que também se predispõem e disponibilizam e mostram o seu interesse em poder receber a missão país. Outras vezes também sinalizados por outros jovens que vivem exatamente nessas localidades e que propõem, e depois de falarem, reunidos alguns critérios que também são necessários, pronto, e dá-se, sinalizando, falando, depois acaba por poder ser possível, se assim se verificar. E vão acontecendo em vários locais, alguns desses locais. Fala-nos desses locais e do que fizeram nesses locais. Exatamente, pronto. Durante essa semana, cada missão vai, à volta deste ano foram 60 missionários que vão para uma localidade e nessa localidade, de uma forma, assim, muito assim, vão àquilo que é necessário fazer e ser, e estar. Portanto, colocam-se ao serviço da localidade, colocam-se ao serviço daquilo que são chamados naquele momento a estar, a fazer. E, por exemplo, isso passa por, ao longo de toda uma semana, períodos de oração, períodos de oração, mais, digamos, da comunidade, dos missionários, mas depois também voltados com a comunidade extra, não é? Há muito aqui esta saída para instituições, para, assim, uma ação social, por exemplo, falamos de lares, falamos de creches, falamos também das escolas, temos também aquele grupo, como dizia, também no início do teatro, não é? Que ficam a preparar o teatro e depois, no final da semana, há a apresentação do teatro para toda a comunidade. Temos também apoios, por exemplo, a instituições de apoio a pessoas com deficiência, temos ainda a grande valência, digamos assim, do porta a porta, que consiste em que um grupo sai do sítio onde ficam a dormir, a estar, não é? A nossa casa durante aquela semana e sai, sai, eu podia só dizer assim, é isso, sai, sai e vai batendo às portas, vai se encontrando como se fosse na rua, às vezes algumas conversas, outras vezes saem ser natas, outras vezes saem só ouvir, não é? Ouvir apenas o que as pessoas têm para contar, às vezes esses desabafos também são importantes e vão-se criando assim estes laços, estas partilhas, que acho que são assim um ponto muito forte da Missão País. Como é que conheceste a Missão País? Fala-nos agora de ti, Miguel, como é que tu chegaste aqui, a esta Missão de Chefe Regional Norte, como é que conheceste toda esta organização? Então, eu conheci a Missão País em 2018, quando entrei para a faculdade, estava ainda no primeiro semestre, quando, na altura, os chefes gerais da minha missão, que é da Faculdade de Medicina do Porto, foram fazer publicidade, pronto, fizeram publicidade numa aula teórica, aliás, entre duas aulas teóricas, e pronto, sou, na altura, aquilo que ativou, ficou assim atrás da orelha, na altura até anotei assim o número do chefe geral, e pronto, depois fui seguindo pelas redes sociais, fui seguindo também assim pelas publicidades, que na altura da minha faculdade, de uma forma muito local... Tudo começa assim, dentro de cada faculdade, em cada universidade, há alguns já elementos da Missão País que vão começando a dar a conhecer a outros jovens. Sim, eu acho que isso parece-me importante, sim, parece que sim. E pronto, na altura, interessou-me, cativou-me, e então decidi, ok, vamos a isto, vamos. Há depois um período de inscrições que é assim um bocadinho caótico, porque há muita gente a querer, não é? Mas há algumas vagas específicas, há número específico, e pronto, tive a possibilidade de ir esse ano, em 2019, fui no ano seguinte, pronto, e foi continuando. Que missões é que já realizaste? Pronto, eu fiz cinco missões, filas todas pela missão da Faculdade de Medicina, da Universidade do Porto, A primeira em Sabrosa, que era o último ano, porque estamos três anos em cada localidade, muito voltado para as graças da mãe peregrina, não é? A graça do acolhimento, da transformação e depois do envio, e então os três anos aí também colocados. E pronto, eu comecei, estava no terceiro ano em Sabrosa, no distrito de Vila Real, e agora as outras quatro, que houve exceção porque apanhámos o Covid, pronto, este ano, como nós não conseguimos sair para as localidades, não contou como um daqueles três anos, porque não conseguimos estar em contacto com a comunidade de uma forma física, bastante próxima, estive em Montalegre, também no distrito de Vila Real, assim, bem lá acima, no norte, e foram, foram assim, estes quatro anos, terminou este ano, por exemplo, lá a missão, sim. O que é que te marcou mais nessas missões em que participaste? Para um jovem que nos acompanha, ou alguns, não precisas de escolher apenas um aspecto, mas para um jovem que está aqui a acompanhar esta nossa conversa, e que já sentiu alguma curiosidade e quer aprofundar um pouco mais, diz-nos o que é que te envolveu mais nesses tempos da missão país em que estiveste nessas localidades. Um aspecto ou outro, na ação, o que é que te deu mais gozo realizar? Acho que há sim alguns aspectos, não é, que são cativantes na missão país. Então, o primeiro, eu podia dizer assim, que veio-me logo à cabeça quando colocou, foi as pessoas, as amizades que se criam, a ligação que se cria com as pessoas, é muito engraçado, como nós às vezes brincamos, que quando nós regressamos à faculdade, ou seja, nos dias a seguir à missão, nós dizemos que às vezes estamos assim, parecemos um bocadinho bêbados, salvo seja, porque... Os apóstolos, no dia de Pentecostes, que a Bíblia dizia que parecia que estavam com o vinho doce. Pronto, talvez. Diziam nada de tal maneira. Talvez, talvez, porque é muito engraçado, e até temos amigos que depois vêm ter connosco, bem, vocês estão aí todos sorridentes, não sei o quê, isso não é o normal. Há uma transformação que vem convosco. Eu acredito que sim, principalmente, e agora tocando nos outros dois pontos que estava assim a ver, esta questão primeiro das amizades que se criou, esta relação que se cria com as pessoas, seja com os missionários, que vêm todos da faculdade, vão para lá, e estamos bastante, nós passamos 24 horas praticamente juntos, não é? Assim, durante uma semana inteira, e há muita partilha, há muita vivência em conjunto, e isso acho que fortalece relações e permite pontos de encontro. Depois, a Missão País, eu acho que também tem uma coisa espetacular, que é um ótimo primeiro encontro, se assim quiséssemos dizer, para quem nunca teve, por exemplo, contacto com a fé, para quem até já cá andou, mas que se sente assim mais afastado. Eu acho que é um ótimo primeiro encontro, exatamente porquê? Não é porque se encontra respostas, mas eu diria mais porque encontramos pessoas que também, salvo seja, andam neste caminho, e então partilhamos, salvo seja, da mesma sede, e vamos em conjunto, não é? E esta cumplicidade de caminho permite também esta aproximação, e acho que pode dizer que satisfaz, satisfaz não porque encontramos as respostas, mas é porque encontramos pessoas que também andam nesse caminho. Jovens caminham com jovens nesta redescoberta ou descoberta da fé. É, eu acho que sim. Com as mesmas experiências, com as mesmas dúvidas, com os mesmos entusiasmos, e esse é um dos aspectos que marca. Eu acho que sim, depois rezando, estamos a falar de 60 jovens que depois rezam ao longo de uma semana, não é? Estamos a rezar, temos a oração da manhã, temos a oração da noite, para além das missas, que também são todos os dias ali colocadas, e onde celebramos, eu acho que isso é impactante ao longo da semana. E depois, não menos importante também, é este serviço com a comunidade, este contacto com a comunidade, este tão pouco que às vezes nós damos, mas que recebemos, assim, aos tsunamis, às toneladas, é uma coisa louca. E eu acho que as pessoas, e eu se calhar estou a dizer muitas vezes a mesma coisa, mas eu acho que as pessoas são mesmo, assim, a chave, não é? Eu recordo em particular, assim, algumas pessoas que me foram marcando, de lá, por exemplo, de Montalegre, há, assim, uma ou duas pessoas que me marcaram muito, e não foi por grandes coisas, é sempre uma verdade, acho que não se fez grande coisa, assim, material, foi, curiosamente, foi só, assim, às vezes, uma ou duas conversas, com muito poucas palavras, mas com muita, com muita verdade, assim, com muita verdade na escuta, na partilha, assim, muito de coração aberto para o que vem, e para ouvir também, assim, o que essas pessoas têm a dizer, e depois o que emerge é uma grande gratidão pela oportunidade e pela confiança que também é depositada, a comunidade deposita em nós, não é? Isso é espetacular. E depois, se permitirmos que isto possa continuar ao longo do ano, em 2019, que foi a minha primeira missão, eu conheci em 2018, primeiro semestre, não é? Depois, ali no início de 2019, que é quando parte das missões, o hino desse ano tinha uma frase estupenda, que acho que perdura para sempre, que é, pode ser só uma semana ou o início de uma vida. E eu acho que se levar isso, assim, ao coração, isso pode ser verdade. Ou seja, de facto, ali dá-se espaço dentro do nosso tempo para poder viver, para poder estar, assim, encontrados com quem encontramos, mas encontrados também, assim, com Jesus. E se permitirmos que esse encontro depois possa continuar ao longo do tempo, não é? E vamos nos encontrando na faculdade, nos corredores da mesma, depois nos grupos a que pertencemos, ou que podemos vir a pertencer, porque, entretanto, conhecemos pessoas que nos cativam a ir conhecer, e aqui vou eu, nas diversas atividades, na família, em casa, ou seja, onde quer que vamos, não é? Há uma transformação. O Miguel de 2018, em cada ano, é um novo Miguel, em cada participação numa missão país. Sentes em ti uma transformação constante? Eu acho que há diferenças, sim. Não sei se é um novo, do género Miguel de 2018 para agora, se é assim um novo, não é? Mas dizia que há diferenças, sim. Há coisas que... Ou então, talvez, coisas que são despertadas, por exemplo, ou coisas a que... Vocês são todos da mesma faculdade? Eu fiquei com esta dúvida. Os que vão para uma única missão, para o mesmo sítio, vou formular, os que vão para o mesmo sítio da missão, são todos oriundos da mesma faculdade, que depois se vão continuar a encontrar? Pronto. Pode haver essa possibilidade, ou seja, por exemplo, pegando na faculdade de medicina, ou na faculdade de farmácia, ou das diferentes... do Porto, agora que falo, mas isto é igual em qualquer outra faculdade. Inicialmente, não é... Abre-se, e estamos a falar da faculdade de medicina, a missão da faculdade de medicina, pronto, está-se à espera que a mais magadora maioria possa ser de medicina, e é voltada para os estudantes de medicina, mas não é exclusivo de todo, e este ano verificámos isso, a missão pela qual fiz missão, tinha pessoas de outras faculdades, de outras... até de outras universidades, por exemplo, estou agora a recordar-me que havia uma rapariga, que era da Universidade do Minho, e que veio fazer connosco, a missão, portanto... A Universidade do Minho também está presente na missão país? Sim, a Universidade do Minho também está presente na missão país, sim, sim, há a missão de Braga, que faz missões, e volta a fazer missão, portanto, sim, sim. Mas isto para dizer, pronto, ou seja, se eventualmente um estudante universitário que não tem missão na sua faculdade, mas se tiver esse sentido que eu quero fazer, que eu quero muito participar, pode inscrever-se e fazer missão por outra faculdade, por missão de alguma outra faculdade. Totalmente, sim, sim, isso é possível. Cada ano percebi que há uma temática, que há um hino comum a todas as missões do país, que se espalham pelo país, digamos assim. Como é que isso se escolhe? E qual é a particularidade deste ano? Qual foi a temática e o hino deste ano? E como é que isso é escolhido cada ano? Então, todos os anos, lá está, voltamos à equipa nacional, assim, ao início, à raiz. Equipa nacional, e parece-me que aqui será um trabalho dos nacionais, nomeadamente com os chefes da espiritualidade, os chefes de oração, e depois com o conselho, ainda não tinha referido, há um conselho que é formado por pessoas que já fizeram missão lá atrás, bem lá atrás, e também por um padre de Schoenstatt, penso que não estou em erro, e que este conselho também dá um grande suporte aqui aos chefes nacionais, principalmente, às vezes, em dilemas, decisões mais difíceis. E pronto, então, os chefes nacionais, assim, em partilha e em conversas e em encontros com os chefes de espiritualidade, em conjunto, vão definindo qual poderá ser o evangelho de cada ano. Como é que ele se escolhe? Tendo-se a ver muito o contexto, ou seja, a linha contora que a Missão País tem vindo a ter, ou seja, o ano anterior foi isto, este ano, o que é que parece que vem a seguir? O que é que está aqui a ser chamado? Também se olha muito também aos contextos, o contexto que estamos a viver real, o que é que está a ser pedido. E, nesse sentido, este ano em particular, foi escolhido o evangelho da anunciação. Muito, se pensarmos, não é? A JMJ, que tem o evangelho em que Maria parte apressadamente, não é? Então, foi um bocadinho, podíamos dizer que este evangelho vem não só, de certa forma, uma preparação, não é? É o antes, não é? Vamos viver aqui o antes e acaba por ser depois um caminho depois para a JMJ. E, então, ainda por cima, como estamos a viver os 20 anos, havia algo que super saía daí, que é uma alegria, não é? Mas que não é uma alegria, assim, muito de foguetes, assim, algo muito efusivo, não. É uma alegria, mas uma alegria serena, uma alegria de paz, não é? E, então, este evangelho, e à luz também de Maria e da anunciação, não é? Vem... parece que joga tudo a seu favor. E, então, acabou por ser escolhido. Na altura, quando nos contaram de que forma que também tinha sido escolhido, também vinha daí, não é? Também vinha daí. E, pronto, a partir deste evangelho, depois, as pastas criativas, não é? Elaboram os seus símbolos. Falamos da imagem, não é? Falamos do teatro e também falamos do hino, como há um bocadinho referimos. Todos os anos são dimensões novas. Temos um hino novo, mas, então, também temos uma imagem nova, temos um teatro novo a acompanhar esta dinâmica do evangelho. Porque há um evangelho novo cada ano. Exatamente. E depois, concretiza-se, com ensaios, como é que depois fazer chegar isso a todos? É durante esta semana? Ou há uns encontros prévios? Como é que se... Então, a equipa nacional começa a trabalhar muito mais cedo. Portanto, se nós vamos ali para a volta de janeiro, março, entre essas balizas, a equipa nacional reúne-se bem mais cedo. Eu lembro-me que este ano foi em setembro que tivemos o nosso encontro com todos os chefes que fazem parte da equipa nacional. Embora os chefes nacionais começam a pensar nestes chefes que vão integrar a equipa ainda mais cedo. Portanto, eu fui convidado, lembro-me, fui convidado em junho. Portanto, é muito mais cedo que tudo começa a ser pensado. Atualmente, por exemplo, os chefes nacionais já rezam os próximos chefes nacionais. Portanto, começa tudo a ser pensado muito antes. Mas ainda assim há a pergunta. Ao longo de setembro, outubro, novembro e dezembro, acho que são assim os meses mais fortes de trabalho e de concretização. Há pastas, por exemplo, a pasta da espiritualidade que vai preparando um suporte material, ou seja, orações, propostas, guiões, não é? Que depois são dados aos chefes de oração de cada faculdade, de cada missão, que depois põem em prática e concretizam-nos ao longo da semana o hino, quando é criado, não é? Estamos a falar a letra é toda criada, a música, toda ela também é criada, é tudo original, com base neste evangelho que foi pensado e rezado, escolhido. Depois, através dos veículos, ou seja, da comunicação, falamos redes sociais e mesmo depois a facultarem também o material necessário para o pôr em prática. é uma questão de se divulgar e as próprias missões vão aprendendo, vão começando a ouvir em casa, não é? Ok, eu vou em missão daqui a duas semanas, vou ouvindo o hino para entrar já no espírito, vou ouvindo, não sei, não é? Depois também houve a missa de envio antes, não é? Que permite congregar as diferentes missões, assim, de cada região e que esse espírito começa ali já, este espírito missionário começa a ser ali, começa a trabalhar, não é? Em cada um, nesses mesmos encontros. Ainda por cima, este ano, sendo 20 anos, também houve a dinâmica de podermos fazer uma conquista dos símbolos, não é? Ou seja, cada polo, digamos assim, da missão. Estamos a falar de Porto, representando o norte, Coimbra, centro, Lisboa, o sul e na Madeira, representando a expansão. Cada um convidou os diferentes símbolos, conquistou, perdão, os diferentes símbolos da missão. Falamos do Cristo Sorriso, falamos da Mãe Peregrina, dos Terços Missionários e da Cruz Missionária. Explica-nos esses símbolos, porque já estava, eu ia fazer a pergunta sobre a Mãe Peregrina, porque quem nos acompanha poderá não entender o que estávamos a falar. Então agora acrescentaste outros símbolos, então a pergunta é mesmo oportuna. Explica-nos o sentido desses símbolos que acabaste de referir como conquistar esses símbolos. O que é que são esses símbolos? Sim, pronto. Então temos assim, quatro símbolos, que pertencem, digamos, à cultura da missão país, que nos atravessam e que nos inspiram. Começando então talvez pelo primeiro, a Mãe Peregrina. Vamos começar por aí. A Mãe Peregrina acaba por ser um mote que inspira os jovens inicialmente a partir, a sair. Portanto, isto tem que ver também com um diácono no Brasil, que há uns bons anos atrás, ou seja, naquele que era o seu serviço, ele sentia que havia pessoas que não conseguiam, por exemplo, ir ao Santuário de Schoenstatt, que é onde há assim uma grande devoção à Mãe Peregrina. Sentia que nem todas as pessoas podiam ir e então ele sentiu esta necessidade de poder levar a Mãe Peregrina àqueles que não podiam vir visitá-la, se assim quiséssemos dizer. E então, pronto, de uma forma muito simples, pegou na imagem da Mãe, colocou assim com umas tábuas de madeira à volta, uma coisa pequenina e levava, e saía com a Mãe Peregrina. E então a Mãe Peregrina leva-nos e pegando naquelas três graças que há pouco referia, da questão do acolhimento, da transformação e do envio, inspirou a Missão País nesse mesmo sentido. Depois temos também a cruz missionária, por acaso tem uma, está aqui, está aqui, eu podia tê-la tirada, está aqui, esta é uma cruz, é uma cruz muito simples, que pronto, nós levamos... Que todos os missionários recebem. Sim, todos os missionários andam com ela ao peito, assim ao longo da semana. E pronto, por um lado, ajuda-nos a quê? Não só a inspirar-nos nisto que é a simplicidade, a simplicidade de uma cruz, mas ao mesmo tempo a centrar-nos, e a unir-nos naquilo que é o centro, naquilo que é o foco, é Jesus, é a cruz. E pronto, a cruz, como símbolo, estamos todos juntos ali com o mesmo foco. Depois, os terços missionários, os terços missionários, voltando para esta questão mesmo da universalidade que as missões têm, por um lado, pelo facto destes terços missionários que nós sabemos que cada cor que ele tem representa um continente, mas também estes terços missionários que têm a particularidade de todos os anos são distribuídas contas, com as diferentes cores, por todas as missões, que vão sendo rezadas, são colocadas lá em intenções, são colocados agradecimentos, por aí a fora, e que depois recolhem-se. Para quê? Para poder pegar-lhe exatamente nelas e formar os novos terços que são depois distribuídos no ano seguinte. Ou seja, todos os anos nós recebemos terços para rezar, recebemos contas também para rezar, e ao rezar esses terços estamos a rezar pelas intenções já colocadas nessas mesmas contas porque já foram rezadas anteriormente, e assim sucessivamente. E assim se forma o capital de graças da Missão País. E, ora bem, terços, cruz, mãe peregrina, Cristo Sorriso. Cristo Sorriso, inspirado no símbolo de São Francisco Xavier, o padroeiro das missões, pegando assim de uma forma muito resumida naquele que, no sofrimento, vemos a imagem de um Cristo Sorriso que estava no sofrimento, na cruz, sorri. Pronto. E é um bocadinho esta deixa de esperança e de ânimo, que mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando a missão parece não estar assim a correr tão bem, ou pelo menos nós achamos que não está propriamente aí tão bem, manter este ânimo e esta paz de sermos habitados e então continuarmos. O que é que acontece depois ao longo do ano? Estamos a chegar ao fim desta nossa conversa, falámos muito deste foco na semana da Missão País, que acontece no início do ano, por janeiro, como o referiste, e depois, o que é que os missionários fazem ou são convidados? encontram-se, há momentos específicos ou cada grupo vai encontrando-se conforme é oportuno para cada grupo? Explica-nos o que é que acontece depois, tirando as fias, não é? Que já percebemos essa dinâmica, como é que se prepara cada ano, os outros missionários, o que é que lhes acontece durante o resto do ano? Então, depois de todas as missões acontecerem, há, assim, dois momentos fortes em que reunimos novamente todas as missões, normalmente por zonas, novamente, porque são muitas missões. Então, que é o quê? A Missa da Ação de Graças, com o intuito, exatamente, de agradecer o ano, agradecer toda a preparação, agradecer as semanas, agradecer tudo aquilo que foi vivido, e também o Teatro da Ação de Graças, que também é realizado, e, em particular, este ano fez-se, ou seja, fez-se no Porto, fez-se também em Lisboa, em que voltamos a pegar naquele guião, mas congregamos todas as missões para podermos-nos, salvo seja rir, mas, ao mesmo tempo, relembrar, viver, de novo, a mensagem que o teatro também nos transporta. Portanto, Missa da Ação de Graças e Teatro da Ação de Graças, como, assim, dois eventos muito fortes que se vivem no pós-missão. Claro que, depois, aquilo que é proporcionado da missão, e, através destes mesmos encontros com pessoas, pessoas que se... amigos, como é que se fazem, que se conhecem, que se encontram, normalmente leva, depois, para os outros grupos, ou seja, grupos já pré-existentes, seja de grupos de jovens, centros universitários, ou seja, há aqui uma continuidade, mas não propriamente. É a missão, um país que está a dizer ok, isto são coisas da missão país, mas, antes, a partir disto, há esta necessidade e surge esta procura por, ok, vamos dar continuidade. Então, acho que surge daí. Claro que, depois, as missões, muitas vezes, encontram-se e fazem aqueles encontros de pós-missão, seja para matar saudades, seja para relembrar a alegria que ali foi vivida, e isso, de diversas formas e diversas maneiras. Muito obrigado, Miguel, pelo teu testemunho e por nos dares a conhecer a Missão País. Se és jovem universitário e acompanhaste esta nossa conversa, procura, nas redes sociais, Missão País, ou então, se calhar, até na tua própria faculdade, encontrarás a Missão País aí instalada e poderás conhecer melhor este projeto ou esta instituição que faz todas estas maravilhas ao longo do ano. Obrigado, Miguel, pelo teu testemunho. Obrigado também a todos vós que acompanhais este programa. Até ao próximo episódio, se Deus quiser.